A mistura de culturas e o respeito às tradições fizeram o Rio Grande do Sul ser escolhido para sediar um dos eventos mais importantes do turismo nacional. O prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, será entregue em outubro no Teatro São Pedro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em cerimônia no Palácio Piratini. A entrega do prêmio acontece há 32 anos, sempre em um estado diferente. Mas não é só isso. Entre 21 e 25 de outubro, Porto Alegre vai sediar a Semana Nacional do Patrimônio Cultural Brasileiro, com uma série de atividades. Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também serão homenageados. E o tema deste ano é turismo com patrimônio histórico. Então a ideia é itinerar por essas regiões. Fizemos o norte, agora viemos para o sul. E durante o ano de 2019, todas as ações do IFAM prioritariamente serão sobre esses três estados. Claro que na semana de outubro é a culminância disso. É o prêmio Rodrigo Melo Franco, um prêmio que estará na sua 32ª edição. O lançamento da revista do IFAM, que tem 82 anos, especial sobre o sul do país. E com um sub-tema super importante, que será patrimônio mais turismo. O governador Eduardo Leite falou da importância de unir proteção e desenvolvimento econômico. Olha, está de parabéns o IFAM, o Ministério da Cidadania, o presidente Cátia, aqui, ministro Osmar Terra, por trazerem o evento ao Rio Grande do Sul, com os nossos agradecimentos, e por integrarem essa pauta à condição do turismo. Porque você tem que preservar, evidentemente, por uma questão de valorização de história, de cultura, de valorização da nossa identidade. Mas a própria valorização dessa identidade cultural, ela depende de condições econômicas. Então, toda a exploração que você possa fazer economicamente deste patrimônio, respeitando, evidentemente, a condição de preservação, ajuda na própria preservação. Com a movimentação econômica, geram-se empregos, se extraem riquezas, que ajudam a preservar o patrimônio e ainda devolvem a população economicamente, através dos empregos, da renda, aquilo que é investido para a própria preservação. Os interessados em concorrer ao prêmio podem fazer a inscrição a partir do lançamento do edital no fim do mês de fevereiro. As informações estão no site do IFAM, www.ifam.gov.br. www.ifam.gov.br